Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar os resumos da Overwatch League, que é a Liga de Overwatch da Blizzard. O primeiro jogo da noite foi Florida vs London. London Spitfire marchou para a vitória com um placar final de 3 a 1. O grupo de coreanos da London começou o seu primeiro round em dourado de maneira muito inconsistente em relação aos seus DPS, levando as teamfights muito longas e que muitas vezes não resultavam em baixas suficientes para ganhar a fight. O que levou a uma derrota no primeiro round para London, porém após o primeiro round o time optou em focar certos alvos que estavam impedindo seu engage como o off-tank da Mayhem. Então foi essa estratégia que levou a London à vitória. O segundo jogo da noite foi Philadelphia Fusion contra Houston Outlaws, um dos jogos mais disputados da Liga até o momento, tendo em campo diversos nomes conhecidos do cenário competitivo. Os jogadores da Houston optaram por utilizar certas composições de equipe e táticas de posicionamento muito abertas, que permitia com que seus DPS conseguissem causar uma alta quantidade de dano no time inimigo. Porém essa composição não tinha capacidade de cobrir os seus suportes, o que resultou em diversas teamfights perdidas. Apesar disso, o time abandonou essa tática e passou a jogar de maneira mais concreta nos próximos rounds. Porém isso não foi capaz de parar o DPS da Philadelphia, o Carpe que possui uma das melhores tracers do cenário, e Shadowburn que é um jogador extremamente habilidoso de Genji. Com isso em conta, a Philadelphia levou a vitória com um placar final de 3 a 2. No terceiro jogo da noite, tivemos Boston Uprising e New York Excelsior. Sem sombra de dúvidas, essa partida se resume em um único nome. O jogador da New York, Pine, obteve uma performance simplesmente espetacular nessa partida. Ele foi sem sombra de dúvidas o MVP do jogo. Tanto o time de Boston como também o de Nova York optaram por utilizar composições bem simples e dentro do meta atual. Porém, a partir do terceiro round, o time de Nova York decidiu jogar de maneira extremamente agressiva, o que fez com que o time de Boston não tivesse muito pra onde correr, o que fez com que os outros jogadores da Boston perdessem o foco. O resultado foi uma derrota inevitável com um placar final de 3 a 1. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!